Música 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 Fazer um, quero fazer um Ah, vou apelar aqui Não, quero fazer agora o Uber versus táxi Aí, aí Vai ficar massa, né? A gente faz os taxas, mas faz os taxas igual do Brasil. Eu vou botar um bigodão no meu boneco e fazer ele gordinho. E aí, já viu, né? Vai ganhar o Gordox. Não, vai dar ibope, rapaz. É, o cara chorou, né? Só por causa que foi raqueado no Loll. Como é que é, cara? Fazendo uns parazinhos criativos assim, cara. Dá bastante fio. É, burrão, né? Como é que é? O Hackeado Loll, valeu por me hackear. Jogo desgraçado. Jogo lixo do caralho. Jogo de game. Nossa, eu nunca acerto a Granada. Vai ser hoje que eu vou acertar, né? Ah, capa do... E tem aqui, Clem? Ah, viado. Vou desenhar a minha barreira aqui. Tiroco game. Han Sen. Han Sen. Nossa, não tem como. Não, Han Sen. Ó, tem um aqui. Eu vi pela parede aqui, ó. É, tá de raque. É o cara aí que tá olhando a parede aí. Tá atravessando aí, tá de shit. Tem o Han Sen aqui, ex-pratinha. Não tem mais. Mentira, velho. Não tem mais. Tem que descer do carro que eu já matou. Ué, se não olha, é pra trás. Se atravessar a rua, meu filho. É, isso na vida real também é que nem um jato. O cara morre aqui é um tapa. O cara morre atropelado. Como é que é? Como é que é uma doce? O quê? O cu não enxerga, meu filho. Pula e injecte. O cara voltou leite sumindo. Dutou leitinho aonde, ué? Merda. Se tivesse paciência, eu faria editar os melhores momentos. Mas acho que não posso falar. Olha o cara aí, o cara aí, o cara aí, o cara aí. Olha o cara aí. Olha o cara aí. Nossa. Parece do nada. Meu Deus. Do céu. Ela e as amigas vai rolar no Bell. O que? Ah, mas como é que eu não te vi aí, Zero? Ué, o senhor não olhou, né? Ele teleportou. É sério? Teleportou. É o novo mod que tem no APB. Cara, eu sério mesmo. Não vi ele, cara. Na minha frente, velho. Não vi. É o batalho da placa na hora que você passou a visão em mim. É o novo mod do APB. Provecidade. Olha o Hansen. 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 Olha o Hansen como ele esparta. Olha o Hansen. Não. Esse aqui é o Matuxo. Que isso, velho. Olha o Hansen. Olha o Hansen. Uh. Ai, corre. Da onde? Dentro da onde que a gente estava ali. Esse shit noob. Não dá cara não, velho. Shit noob. Vou te reportar. Oi, diabo. Caralho. Isso tá muito chato, velho. Chato é o que você dando esses pulinhos. É sapo? Eu não sei. Eu não sei. É sapo. Mas tu fica aí andando com raça aí e dá nisso. Mãe. É lógico, velho. O cara, pessoal, jogando aquele joguinho de se esconder, cara. Só os três escondidos ali, cara. Aí, morreu. O Matuxo ativou, velho. Ah, de Star, porra. Star, mãe deus. Starzinha, Jesus. Declan, na minha frente. Vai mais um? Não, não, não. Dá a volta. Ah, deixa aí. Foi GG aí. Foi GG aí. Coitado dos caras. Tudo negativo. Agora tu pediu, né, Matheus? Cabelo tá caído, cara. Não consegui nem me matar. Eu parado com o tab aberto. Ai, 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 ai. Olha o lixerinho fazendo o t-bag. Tá caído, eu vou lá. Pra lá ser pura, né? Té, tê, tê, tê.